Boa noite, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. O grande dia chegou e nós passamos por uma semana tão incrível, com tantas informações valiosas, com uma troca de conhecimento tão espetacular. Gente, recebi tantas mensagens, tantos e-mails, tantas mensagens de WhatsApp, tantas inspirações durante toda essa semana. Na nossa página, onde a gente compartilhou todos os vídeos da Semana Meta Clara, quantas mensagens incríveis, gente, quantas histórias inspiradoras. Quantas pessoas me contando um pouco da sua vida, da sua trajetória, das tentativas que já muitas vezes te deixaram frustradas. Quantas vezes tentativas de emagrecimento que acabaram deixando você se sentindo impotente diante da vida. Conseguimos nos conhecermos um pouco melhor. E posso garantir pra você que essa semana foi valiosíssima. Mas vou falar pra você que a nossa Semana Meta Clara Emagrecimento, ela ainda não acabou, gente. Ela não acabou porque o vídeo 4 agora, ele está no ar. No vídeo 4 você vai entender muito mais sobre o programa Meta Clara Emagrecimento. Tantas pessoas me perguntaram no decorrer dessa semana, Julie, os valores, como que funciona, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Tantas informações que ainda ficaram no ar e agora vocês vão descobrir como que tudo funciona. Boa noite pra todo mundo que está chegando aqui. Quem vai querer participar do sorteio da segunda vaga do programa Meta Clara Emagrecimento, já preste atenção, tem o regulamento escrito pra vocês ali em cima. Então já compartilhem essa live pra que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E o compartilhamento, ele é sim uma das regras pra você participar do sorteio e ganhar a vaga no programa 3.0 da Meta Clara. Como eu falei pra vocês, passamos uma semana intensa. E que semana! Vou falar que muitas das mensagens que eu li me emocionaram muito. E quando a gente fala em processo de emagrecimento, a gente fala de vida. A gente nunca vai falar de emagrecimento de uma maneira isolada. Nunca! Porque o emagrecimento, ele é apenas, ele é apenas o resultado de um estilo de vida que você leva, das emoções que você vive hoje, dos momentos que você viveu, de alguns obstáculos que você precisou enfrentar, de alguns traumas que você precisou passar. E eu, Júlia, como profissional de educação física e especialista em resultados pessoais, nunca, jamais falarei de emagrecimento abordando apenas atividade física e alimentação. Por isso que eu falo pra vocês que muitas vezes a dieta que você já tentou várias vezes não funciona. Por isso que eu falo várias vezes que você já pagou um ano de academia e nunca foi. Porque um processo de emagrecimento, ele não é um processo de emagrecimento. Ele é um processo de vida, de autoconhecimento. Vocês puderam perceber no decorrer dessa semana que toda a abordagem que eu tive com vocês foi baseada nas emoções. Toda a abordagem foi baseada no autoconhecimento. A gente só consegue transformar o nosso corpo quando a gente transforma a nossa vida. A gente só consegue transformar a nossa vida quando a gente transforma o nosso corpo. Lembram da famosa frase, quem movimenta o corpo movimenta a vida? É exatamente isso que vocês conseguem aprender e extrair do programa Meta Clara Emagrecimento. Nessa turma 3, tem muita coisa especial preparada com muito amor e carinho. Mas primeiramente, eu quero que vocês que já me conhecem, que me seguem, que estão comigo nessa jornada, parem de uma vez por todas de se sentirem altamente desmotivadas. Que vocês não se sintam mais impotentes diante das decisões que vocês tomam. Que vocês não se sintam mais frustradas por tentar, tentar, tentar e não conseguir alcançar os resultados que vocês tanto almejam. Porque pra mulher isso significa muito. Então, eu quero que vocês parem de sentir aquela falta de ânimo, aquele sentimento de estar sozinha. Porque é exatamente isso que a gente mostra com o programa Meta Clara, que você vai contra tudo isso. Portanto, a gente monta um grupo, a gente monta uma turma, a gente espera todo esse tempo pra juntar pessoas que vão estar juntas, no mesmo propósito. Que vão estar uma ajudando a outra, para que, gente? Para que todas consigam alcançar os seus objetivos. Toda mulher, quando tá num processo de emagrecimento, ela se sente só. Ela se sente só porque, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor, não conseguem imaginar por que isso é importante pra ela. E nós, como mulheres, entendemos umas às outras. E por isso que estar num grupo é tão importante. E é por isso que eu, Júlia, não abro um monte de turma no decorrer do ano. Porque quando eu tô com uma turma, eu dou uma atenção especial para aquelas mulheres que, de fato, tomaram a decisão de realmente mudar o caminho da sua vida. E é por isso que essa é a segunda turma do ano de 2018. E vou falar pra vocês, eu não faço ideia quando nós vamos abrir uma próxima turma. Então, se você deseja, de fato, estar junto comigo na turma 3.0, esse é o seu momento. Aproveite essa grande oportunidade, porque eu realmente não faço ideia quando será a nossa próxima turma. E eu vou falar pra vocês, gente, que por muito tempo eu resisti em compartilhar todo esse conteúdo na internet. Porque quando eu descobri que essa metodologia, de fato, funcionava e muito, e era uma maneira muito mais fácil de emagrecer, uma maneira muito mais fácil de colocar movimento na vida, e eu resisti porque eu pensei, gente, se eu começar a compartilhar, eu também preciso sair da minha zona de conforto. E terei um grande desafio, que é o desafio de vir pra internet. E foi quando eu resolvi topar, então, esse desafio e ver o quanto eu poderia transformar a vida das pessoas. Até com o conteúdo gratuito, gente, muitas mulheres transformaram as suas vidas. E, claro, resolvi, então, montar a turma fechada, porque várias mulheres pediam pra mim, Júlia, mas eu gostaria demais, Júlia, eu trabalho, não consigo fazer as aulas ao vivo, Júlia, eu queria um pouco mais disso que você passa pra gente, eu queria um pouco mais dessas técnicas, queria entender um pouco mais um processo de coaching voltado pra mulher, um processo de coaching voltado pro emagrecimento, um processo de coaching voltado pra resultados que fazem com que a mulher volte a ter autoestima, pra que a mulher volte a ter amor próprio. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou abraçar esse grande desafio e vou compartilhar com o maior número de mulheres possível. E foi quando o nosso movimento, então, saiu de 10 mil pessoas pra 90 mil pessoas. E hoje já estamos ultrapassando 112 mil pessoas. Então, gente, topar o desafio, sair da minha zona de conforto, também foi altamente realizador. Altamente realizador porque hoje eu posso estar aqui junto com você. Se eu não tivesse também saído da minha zona de conforto, talvez nós nunca nos conheceríamos. E as turmas fechadas saíram, então, dessa proposta de mulheres que querem realmente extrair muito mais da sua vida. Eu já tô vendo aqui que tem muitas meninas escrevendo. Então, a gente tem três itens pra participar do sorteio dessa vaga, que é compartilhar a live. Vocês precisam estar inscritas na Semana Meta Clara e o link ainda está ali pra vocês. E vocês precisam escrever aqui, Programa Meta Clara 3.0, aí vou eu. Certo, minha gente? O Programa Meta Clara Emagrecimento, deixa eu tomar uma aguinha antes de eu continuar. Ele é um programa 100% online. Então, vocês podem fazer de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, inclusive. Tenho várias alunas, inclusive a Dani, que tá aqui, que mora nos Estados Unidos. Tenho alunas que moram na Itália. Tenho alunas que moram na Inglaterra e que participam do Programa Meta Clara. Você pode trabalhar, você pode ter uma rotina muito agitada e você vai conseguir colocar na sua agenda, sim, o Programa Meta Clara. Os exercícios vão variar entre 6 e 30 minutos, no máximo. No máximo, as aulas são completamente montadas para sempre o seu corpo ter estímulos diferentes. Então, você vai fazer aulas variadas, todos os dias, aulas diferentes. Vai mesclar entre aulas de Pilates, HIIT, aeróbica. Você vai ter aulas de localizada, vai ter aulas de alongamento, mobilidade. Você vai ter N aulas, aprender a correr, inclusive dentro do programa. Então, você vai ter uma série de aulas que são estruturadas para você ter resultados no seu corpo e que você possa adaptar os movimentos na sua rotina. Mas, o grande diferencial do Programa Meta Clara, que hoje você não encontra em nenhum programa de exercícios físicos no Brasil, que é o grande bônus, que são as sessões de coaching. Nesse programa 3.0, ele foi completamente reformulado. E as sessões de coaching passam agora a ser 10 sessões gravadas com um conteúdo completamente readaptado. Um novo conteúdo para você ter resultados muito efetivos. Nessas 10 sessões, você poderá assisti-las em qualquer horário também. Você vai se concentrar no seu momento e fazer todos os exercícios. Além dessas sessões, que são o grande bônus do programa, você ainda vai ter mais 3 sessões ao vivo junto comigo, onde nós vamos trabalhar cada 3 sessões e vamos trabalhar juntas, passo a passo, detalhe a detalhe, de cada sessão trabalhada. Além disso, vários programas de exercício hoje você compra e você não tem nenhum suporte. Junto comigo, você vai ter o suporte ao vivo. Junto comigo, o que acontece? Eu entro duas vezes apenas para tirar as dúvidas de exercícios. Então você vai mandar as suas dúvidas e eu vou responder todas as dúvidas referentes aos exercícios também. Dentro do programa, você vai ter um super apoio nutricional que entra quando você já está preparada para a sua mudança. Temos uma nutricionista exclusiva do programa Meta Clara, onde ela vai passar todas as orientações para o desafio dos 10 dias. Um bônus incrível, que é muito além de uma dieta pronta, mas ele entra quando você já está preparada emocionalmente para a sua grande mudança. Você passa pelo desafio dos 10 dias junto com o apoio da nutricionista. Para isso ainda, você tem o workshop de alimentação low carb, onde eu e o chefe Michel compartilhamos as receitas com vocês. Se você é que nem eu, que não tem grandes habilidades na cozinha, fique de cara que você vai aprender muitas coisas super interessantes para fazer alimentos super saudáveis dentro da sua própria cozinha. Muito mais do que isso, no programa 3.0 vamos ter então premiação por desempenho, porque entendemos que um estímulo a mais faz com que você se dedique mais. Essas premiações serão quinzenais, quinzenais. A cada 15 dias, vamos eleger quem é a pessoa que está se dedicando muito mais no programa. Quem é a pessoa que está fazendo valer cada centavo investido no programa. Essa campeã vai ganhar, além da garrafinha da Meta Clara, ela vai ganhar uma sessão de coaching única e exclusiva junto comigo. Hoje, a média de valores que eu cobro numa sessão única comigo, você e eu, custa mil reais. Eu cobro mil reais e se o objetivo for maior, eu cobro mais do que esse valor. Afinal, quanto vale o seu objetivo realizado? Quanto vale poder viver os seus sonhos? E você ganha como um bônus. Então, a cada 15 dias, nós vamos eleger quem é a Musa Meta Clara que está se dedicando e está honrando cada centavo investido dentro do programa. Mais uma novidade do programa 3.0. Quanto tempo, Júlia, dura o programa? São 12 semanas junto comigo. A cada semana, você vai ter uma sessão de coaching e mais. Dentro das sessões de coaching ainda, você sempre terá, a cada mês, uma sessão junto comigo ao vivo, onde nós vamos trabalhar passo a passo cada detalhe das sessões de coaching, que você possa ter alguma eventual dúvida na elaboração dos seus objetivos, que você possa ter alguma dúvida se você estabeleceu as metas certas. Ainda temos o nosso grupo secreto dentro do Facebook. Lá, todas as alunas, no próximo domingo, serão adicionadas. Todas, no próximo domingo, vão estar dentro do grupo fechado e secreto do Facebook. Por que um grupo fechado e secreto do Facebook? Porque é lá que a gente troca as nossas informações. É lá que as dinâmicas acontecem. É lá que nós todas vamos nos conhecer. E você terá acesso a mim e também a toda a equipe da Meta Clara, que vai estar lá junto para te dar o suporte que você precisa. Várias dinâmicas acontecem no decorrer desses três meses do nosso programa. E lá dentro, gente, vou garantir para vocês, é uma grande festa. Não adianta pedir para colocar amiga, mãe, ninguém. Esse grupo é apenas dedicado às participantes. Porque eu e você sabemos dos nossos objetivos e sabemos o que nos fortalece. Então, somente pessoas que estão focadas em atingir resultados extraordinários no seu corpo, na sua autoestima, nos seus níveis de energia e na sua realização é que vão estar dentro desse grupo. Como que funciona, Júlia? É... o acesso? Como que funciona? Tudo, tudo, tudo vocês vão receber através do e-mail que vocês cadastrarem na hora da compra. Portanto, quem for fazer a compra hoje, que vai estar ganhando as 30 primeiras, apenas as 30 primeiras, ganha uma garrafinha da Meta Clara. Portanto, o que vocês precisam, gente? Fazer a inscrição, mas mesmo assim tenham calma. Coloquem o e-mail corretamente, porque todos os dados de acesso, eles vão para o e-mail de vocês. Mas eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês como que funciona dentro da área de membros. A área de membros é a plataforma onde vocês vão estar acessando todo o conteúdo de vocês. Então, as aulas vão estar disponíveis para vocês dentro dessa plataforma. Um exemplo, as meninas que entrarem hoje já vão ter acesso à apresentação e às dinâmicas. Então, vocês já têm um questionário para responder e mandar para mim. Todo o cronograma já é entregue antes, das aulas ao vivo, das aulas gravadas. Todo o cronograma vocês já têm disponível aqui. Então, vocês vão fazer a agenda de vocês até dezembro. Dezembro, Natal. Vocês estarão muito mais lindas e poderosas do que vocês já são. Então, se você fez promessa que você ia emagrecer no ano de 2018, agora sim é a sua oportunidade. E esse objetivo não passou em branco. Gente, aqui dentro vocês vão ter os princípios básicos, onde vocês vão ter os calendários, os princípios dos exercícios que são mais utilizados dentro das aulas. Então, aqui você já vai ter acesso. As aulas, propriamente ditas, elas liberam todas juntas na segunda-feira. Então, no domingo, todas as meninas vão entrar no grupo no próximo domingo, onde a gente tem esse tempo dessa semana para colocar todo mundo dentro da turma, orientar quem tiver com alguma dificuldade de acesso à plataforma. Enfim, domingo, todas entram no grupo do Facebook. Segunda-feira, todas juntas começam no programa Meta Clara. Ou seja, segunda-feira, dia 24 de setembro, todas juntas começam junto comigo. Na segunda-feira, libera o primeiro exercício, a primeira semana, e vocês já têm uma live comigo de boas-vindas, onde eu explico tudo para vocês do que vocês precisam fazer para otimizar os resultados. Na quarta-feira, já começa a primeira sessão de coaching, altamente transformadora, e a gente já começa no nosso processo. Então, meninas, agora eu quero ver quem é que está comigo nessa turma. Eu vou fazer, então, o sorteio da nossa segunda aluna do programa aqui na live ao vivo, certo? Essa pessoa precisa estar inscrita na Semana Meta Clara, ela precisa compartilhar a live em modo público, e ela precisa escrever aqui, Programa Meta Clara 3.0, aí vou eu. E eu já vou adiantando para vocês que o valor do programa, como tantas pessoas estão me perguntando, Júlia, qual é o valor desse programa? Pelo amor de Deus, se só os bônus custam tantos mils, já vou adiantar para vocês que o valor do programa é muito menos do que uma pizza no mês, é muito menos do que uma blusinha no mês, é muito menos do que um calçado no mês, muito, mas muito menos do que o valor de uma bolsa no mês. Portanto, todas têm condições, sim, de participarem do programa. E por que o valor do programa é tão acessível? O valor do programa é acessível para que nós possamos, de fato, impactar muitas vidas. Hoje, se vocês fossem passar aí a pagar um programa como esse, tantas sessões de coaching, vocês teriam um investimento bem alto. Mas a ideia é trazer esse conteúdo para pessoas que querem transformar a sua vida e a gente quer fazer isso para o maior número de pessoas possível. Essa é a minha meta como Júlia e a minha meta como equipe. Toda equipe trabalha com o mesmo propósito, em impactar vidas. E é por isso que a gente tornou o programa tão acessível. Agora eu quero muito coração nessa tela, minha gente, porque a gente vai fazer o sorteio da segunda vaga, então, para o programa Meta Clara. A gente já está aqui, nosso sorteador está funcionando. E vamos lá, ó. E tudo isso e muito mais. Se bobear, ainda temos aula de automaquiagem. A Dani já participou da turma, né, Dani? E sabe que realmente a entrega é muito maior do que está aqui. Porque eu, Júlia, sempre acabo me empolgando e vocês já conhecem, né? E me empolgo mesmo. Se é para ter cinco lives no meio do programa, a Júlia já faz umas dez e está tudo certo. Ai, gente, segura a sociedade. Então, vamos lá. Segunda aluna do programa Meta Clara 3.0. Aí vou eu. Então, vamos lá, gente. Tem que sortear a frase, tá? A frase, programa Meta Clara, aí vou eu. Então, eu vou passando até chegar na frase, certo? Vamos lá. Gente, coração nessa tela, hein? Programa Meta Clara 3.0. Aí vou eu. É a Roberta Ferreira. E eu acho que eu vi a Roberta Ferreira aqui. Programa Meta Clara 3.0. Aí vou eu. E é a Roberta Ferreira que foi a ganhadora do programa. Vamos lá, minha gente. Roberta Ferreira. Programa Meta Clara 3.0. Aí vou eu. E eu acho que a Roberta, ela está aqui ao vivo junto com a gente, certo? Já estamos conferindo. ver se a Roberta compartilhou a live. Se ela está inscrita na semana Meta Clara. Vamos ver se a Rô está aqui porque eu acho que eu vi ela. Olha a Dani Mores que escreveu ali. A Meta Clara mudou a minha vida. Vale muito a pena. E a Dani tem uma história dentro da Meta Clara altamente inspiradora. porque além do corpo, né, Dani? Foi uma mudança, inclusive, no trabalho. Foi uma mudança, uma transição muito linda na qual ela ainda está passando. E eu sempre vou falar para vocês. Gente, é uma mudança de vida. Não apenas do corpo. Então, gente, como que vocês fazem agora para entrar no programa Meta Clara 3.0? Qual é o valor do programa? Então, o valor do programa Meta Clara 3.0 são 12 parcelas de R$57,77. Como que é o valor, Juli? Repete mesmo. 12 vezes de R$57,77. Roberta! Sabia que tu estava aqui, sua linda? Parabéns! Seja muito bem-vinda ao programa 3.0. Muito bom ter ela comigo nesses próximos 3 meses. Então, vamos lá, gente. R$57,57. Você pode parcelar em 12 vezes desse valor. Se você quiser parcelar em menos, pode parcelar em menos também. Como que vocês fazem as inscrições? Lembrando, as 30 primeiras ganham garrafinha da Meta Clara. Certo? As 30 primeiras. E nós vamos disponibilizar o link para vocês direto aqui nos comentários. Certo? Então, agora a gente vai colocar o link para vocês. As 30 primeiras ganham garrafinha da Meta Clara. E já vai estar disponível para vocês aqui nos comentários. Prestem muita atenção, gente. Coloquem o e-mail corretamente. Porque é através do e-mail que vocês vão receber o link de acesso. Roberta, vou já verificar pelo seu e-mail e vou mandar também o link de acesso para você. Porque você está inscrita na Semana Meta Clara. O valor à vista? R$593. O valor à vista? R$593. Certo, gente? O valor a prazo, vocês podem fazer em 12 vezes de R$57,77. Pode parcelar em menos vezes, Júlia? Pode parcelar em menos vezes. Não tem problema. Certo? Então, vocês podem fazer em até 12 vezes ou parcelar em menos vezes. Dá para fazer por transferência. Tem outras possibilidades de pagamento que vocês vão conseguir verificar ali. No link que eu disponibilizei para vocês também. Então, 30 vagas. As 30 primeiras ganham de presente a garrafinha. Nós mandamos por correio para vocês. E vocês vão estar aí, ó, desfilando faceiras com a garrafinha de vocês. Já podem se inscrever, gente. O link já está liberado. Vocês já podem se inscrever no programa 3.0. Ó, Dani, mudança total. Me emociono cada vez que me lembro do processo que passei e ainda estou passando. E eu fico muito feliz, Dani, pela sua transformação e por você se permitir promover essa mudança. Então, é isso, né, gente? Além de eu compartilhar o conteúdo com vocês, é vocês se permitirem se transformar. De se permitirem fazer a mudança na vida de vocês. Então, gente, as inscrições estão liberadas. Quem estava aqui na live recebe de antemão o link para a inscrição. Vocês podem fazer o parcelamento. Podem fazer pagamento por transferência. Verifiquem as formas de pagamento que tem ali para vocês. E como eu falei para vocês, né, gente? É menos que uma pizza, menos que uma blusinha, menos que uma bolsa. E agora, nos vemos, então, dentro do programa. Meninas, beijo grande. Roberta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente, por estar junto comigo. E essa semana, se prepara que tem conteúdo de montão. Quem é a nossa primeira aluna? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só verificar quem que é. Fabiana, a Érica. Fabiana, a Érica já é a primeira aluna, ó, gente. A Fabiana já garantiu garrafinha e já vai receber lá na sua casa, hein? Vamos lá. Vai ter que me aguentar em três meses. Vamos lá, cá. Gente, beijo grande. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.